Música Tenha um sonho pra sua vida E quando você realizar esse sonho Tenha mais sonhos E alimente sonhos E sempre tenha sonhos Uma pessoa que não tem sonhos Ela já morreu Nós precisamos ter sonhos E mais sonhos E alimentar sonhos E vibrar com sonhos Você vai encontrar Muitos atrapalhos Muitos impedimentos Você tem que olhar Somente pra Deus Ignorar todas as situações E alimentar sonhos E nutri-los E persegui-los Se você não olhar pra Jesus As situações vão mostrar pra você Que não vale a pena Que não é importante Que é melhor você aceitar Ali Ficar ali onde você não gosta Do que você enfrentar aquilo Mas o Espírito só está dizendo Enfrenta E aí que a sua fé Tem que sair E com uma fé robusta Você Não cede Para as suas emoções Saia decidido Decidida Se levantar Tenha um sonho Pra sua vida Fica Eu rejeito isso Aumenta as minhas terras Senhor Aplie as minhas terras Senhor Nós precisamos Ter sonhos E perseguir os sonhos Nós precisamos Olhar longe Nós não podemos Aceitar Um horizonte curto Estreito Um mundinho pequeno Você tem que dizer isso Pra Deus Eu quero que as minhas terras Sejam aumentadas Senhor Eu quero que as minhas terras Meermaid Maravilha Estreito Um mundinho pequeno Amor Eu quero que as minhas terras